A reportagem que acaba de chegar é a seguinte, uma menina de 12 anos é agredida dentro de uma escola municipal no Butantã, zona oeste de São Paulo. A adolescente sempre sofreu bullying porque tinha um problema na orelha, tinha um probleminha na orelha e aí fez uma cirurgia reparativa. Só que quando a menina volta depois de fazer a cirurgia, acha que o bullying vai acabar. Mas as agressões continuam. Desta vez, as agressões aconteceram no banheiro da escola. Por que a adolescente teria falado mal das agressoras? Veja a reportagem. No vídeo registrado por uma das alunas, é possível ver as adolescentes discutindo. Uma das agressoras acusa a adolescente de ter se envolvido com o namorado dela. Na sequência, o momento da agressão. As marcas das agressões estão pela cabeça, orelhas e nas costas. Muito abalada, a vítima, uma menina de 12 anos que estuda na sétima série, lembra como tudo aconteceu. Começou com um puxão de mão, entendeu? Aí depois ela deu um tapa na minha cara e nessa eu fui sair para mim e ir para a direção, para mim não arrumar mais confusão. Uma das agressoras começou a me empurrar e a falar que estava falando comigo e que não era para me virar as costas para ela. Eu continuei andando para não arrumar confusão. Nisso, ela me empurrou de novo e eu voltei e empurrei ela e falei, para de me empurrar porque você não tem esse direito. Aí foi aí que a outra agressora veio, me empurrou e eu bati com a cabeça na parede. Assustada, a estudante diz que as agressoras diariamente faziam ameaças e provocações. Elas falaram que por parte de uma fonte confiável descobriram que eu estava falando mal dela. Só que eu falei, então reveja essas fontes confiáveis porque elas não estão mais confiáveis assim. A adolescente foi agredida durante o intervalo de aula no banheiro desta escola municipal de ensino fundamental na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. Após o fato, as colegas divulgaram imagens do que tinha acontecido via mensagens de um aplicativo de celular. A vítima ficou muito abalada e assustada, saiu desorientada. Ela foi encontrada pela mãe de uma colega aqui na portaria da escola. Esta mãe foi responsável por levá-la para casa. Quando eu cheguei lá, encontrei a Camille transtornada. Nas imediações da escola, ela não sabia para onde ela ia. Eu não conseguia pensar em nada. Eu estava apavorada porque elas tinham me ameaçado de me bater lá fora. E, tipo, duas contra uma. Eu não sabia o que fazer. Se, tipo, a mãe da minha amiga não tivesse me pegado lá fora, eu não sei o que poderia ter acontecido, sabe? A mãe da colega diz que, transtornadas pela repercussão das imagens, as meninas não contaram o que tinha acontecido. Só que tanto a minha filha quanto a Camille estava transtornada, porque a escola em si parece que repercutiu muito. A mãe da adolescente conta que percebeu que algo estava estranho com a filha. E, imediatamente, o telefone tocou e ela teve conhecimento do fato, através da mãe de uma das agressoras e não pela direção da escola. A mãe que prestou os socorros para a minha filha e trouxe a minha filha até em casa, ela deixou a minha filha na portaria, se assegurou que ela estava segura já dentro do condomínio e deixou a filha dela em acompanhamento com a minha filha, né? Para ela, porque ela estava meio totalmente desorientada, a mãe deixou a amiguinha junto. Nesta mensagem, via aplicativo de celular, a menina desabafa para a mãe e pede perdão por não ter relatado antes as ameaças e o bullying que estava sofrendo na escola. A gente surta, né? Porque a gente vê todo dia isso acontecer na mídia. A gente toma todos os cuidados possíveis. Quando você se depara, está acontecendo na sua família. Segundo a vítima, a diretora da escola teria sido procurada por ela, mas não tomou nenhuma providência. E fui para a direção. Lá, a diretora disse que não podia me atender porque estava ocorrendo um caso de racismo. Eu voltei novamente 9 horas da noite na secretaria porque eu queria que a diretora me perguntasse, me respondesse. Falei, senhora diretora, por que a senhora não me ligou, nem que fosse para vir buscar os restos da minha filha? Ela ficou olhando para a minha cara e não soube me responder. Emocionada, a mãe diz que vai buscar por justiça. E eu vou, até o último dia da minha vida, eu vou acompanhar a cada instante esse inquérito policial e esses procedimentos. A menina não quer voltar para a escola e vai passar por acompanhamento psicológico. Se eu ir, não é só por parte das agressoras, entendeu? Elas espalharam para a escola inteira. E nisso, eu não vou ser só zoada pela minha sala, eu vou ser zoada pela escola inteira. E eu não quero passar por isso, eu já passei por muita coisa, entendeu? Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do Morumbi como ato infracional para apurar os crimes de lesão corporal, difamação e injúria. Nossa equipe foi até a escola tentar falar com a diretora, mas fomos informados de que no momento ela não estava no local. Eu sou Priscila, repórter da Record, queria dar uma palavrinha com a diretora Roselaine, se ela puder me atender. Ela não está, você aguarda um pouquinho? Ela demoraria muito? Não sei te dizer. A coordenadora responsável pela escola no horário informou que deveríamos procurar a Secretaria Municipal de Educação. Obrigado. Obrigado.